Como saber quem é o Messias? Ha-Mekobal Ha-Rav Itzhak Kaduri Prédica no Shabbat 26 de Tishrei, 5.566, 29 de outubro de 2005 Itzhak Kaduri foi um proeminente rabino Mecobal Sefaladi que dedicou sua vida ao estudo da Torá e a orações a favor do povo judeu Nasceu em 1898 em Bagdad, no Iraque, e faleceu em 2006 em Yerushalayim Palavras do Rabino Kaduri sobre o Messias A alma do Messias já está enxertada em um homem de Israel O Messias como líder não fará parte de nenhuma entidade Dirá suas palavras por várias ferramentas, incluindo a mídia O Messias será inicialmente revelado aos poucos que saberão que ele é o Messias não necessariamente aos grandes de Torá mas também a aqueles que reconheçam o seu poder de liderança mesmo sem serem capazes de explicá-lo Muitos já o conhecem, e ele já conhece a muitos mas até agora eles ainda não sabem que ele é o Messias As mãos são de Jacó, mas a voz é de Esau Alguns malandros de fora do povo judeu perverteram as palavras do Iraque Kaduri para tentar provar que o Mashiach é a fantasia aéólica deles E já dissemos que Mashiach não precisa de atestados Atende então para o que revela o próprio neto do Iraque Kaduri Rav Davida Cohen, neto do Rav Kaduri ouviu essas palavras direitamente da boca do avó Recuse as imitações Visitado para o formato do YouTube E o Rav Kaduri Aspir Sambi zemano O Rav Buzegër que o Rav Buzegu o 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 Pítuch haotíot bifiv. O devorav, Somos se sentyiasbem Bacalot, Bidahatam, Seles-Rabim, Sejamu, Dabur, Dabur, Al oponav. Milotav, Tiena medudot, Aina nitaanot, Laha taia. Amirotav, Tidgashemna, Maצם, Diburó. Zóta, Diburó, 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 E aí 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 E aí